Olá pessoal, sou o Yugo Nebraga, dono do canal Entretenimento Plus. Vamos para o jogo de hoje pela Premier League. Tottenham contra Everton, 5 da tarde. Tottenham está em sétimo lugar com 32 pontos. O Everton faz uma temporada muito complicada e tem 22. Está na 17ª posição. Não gosto de algum jogador da equipe do Everton. Salomão Rondon, típico jogador caneludo. Joga bem contra times menores. Não gosto muito do Rondon. E o Pickford caiu muito nos últimos anos. A Copa do Mundo fez uma competição extraordinária. Mas caiu bastante. Realmente, Pickford está deixando a desejar. Então, é isto. O Everton é um time bem fraco. Então, depois que o Rafa Benítez foi demitido, o time ainda não deu aquela reagida no campeonato. Está lá embaixo, o 17º. Fiquem com Deus e até lá.